Música Música O fato Maringá.com está aqui na Câmara Municipal de Maringá. Hoje, quinta-feira, 23 de março, acontece a troca de comando do Corpo de Bombeiros. Eu estou ao lado do Tenente-Coronel Fábio Roberto Azevedo Tereza, que deixa o cargo e quem vai assumir é o Tenente-Coronel Sandro Rodrigues. Como foi a sua passagem como Tenente-Coronel no Corpo de Bombeiros de Maringá? Foi uma passagem bastante vitoriosa no sentido de que os grandes desafios da desinculação do Corpo de Bombeiros do Paraná em relação à nossa Polícia Militar, isso trouxe a necessidade de grande gestão. Então, foi uma situação da qual nós tivemos enormes dificuldades, mas com a graça de Deus e com companheiros de todos os nossos amigos e parceiros de farda, conseguimos superar esse momento e partimos agora para um desafio um pouco maior a nível regional. E quanto tempo o senhor ficou no comando? Foram dez meses de comando, dez meses. Eu já conhecia Maringá, morava e já trabalhei em Maringá. E isso facilitou bastante que, apesar de um tempo curto, foi um tempo bastante intenso. E qual será o novo desafio agora, Tenente? Agora estamos assumindo o segundo comando regional, que aborda toda a região norte e noroeste do estado do Paraná. Então, vamos continuar com a atuação indireta sobre Maringá. A atuação direta será do Tenente-Coronel Sandro como comandante do grupamento, mas nós estaremos sempre apoiando tanto o grupamento de Maringá, de Londrina e todos os demais cinco grupamentos que fazem parte do nosso regional. Pode nos apresentar o novo comandante do Corpo de Bombeiros de Maringá? Claro, apresento com maior satisfação o Tenente-Coronel Sandro, que passa a partir de hoje, deixa de ser o subcomandante, passa de ser o novo comandante do Corpo de Bombeiros aqui em Maringá. Muito obrigada. Tenente-Coronel, um grande desafio a partir de agora? Ah, sem dúvida, né? Eu, na verdade, foi a minha primeira unidade em Maringá, eu cheguei aqui em 2002. Eu fiz uma carreira aqui em Maringá, então eu tenho um vínculo, gosto muito da cidade, gosto da região, estou aqui há 20 anos, fiz uma pequena saída, quando eu saí major, fui para Paranavaí, comandei Paranavaí.